A imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi recebida pelos fiéis da comunidade Jesus Misericordioso na Folha 17 na Nova Marabá. Um momento de fé e emoção para os cristãos católicos. Nossa Senhora de Nazaré é uma mãe, toca nos nossos corações. É muito especial quando eu chego perto dela, é uma emoção que eu não sei explicar. Eu não concordo que não vai ter sírio esse ano, porque está tendo festa, está tendo praia, está tendo tudo. Por que não sírio? Minha mãezinha, nossa mãe, é tudo para nós. É um momento de fé, entendeu? De a gente pagar as promessas que a gente fez, entendeu? E saúde para nós e essa epidemia ir embora, entendeu? Satisfação em receber a imagem? É toda. Tudo, é tudo. A imagem saiu da comunidade Nossa Senhora Aparecida na Folha 10, percorreu as ruas das proximidades até a Folha 17. Para os fiéis, receber a imagem peregrina é um momento de alegria, fé, superação e agradecimento, devido os cristãos já estarem podendo voltar a participar das missas. Superando, graças a Deus, esse momento difícil, comparado ao ano passado, assim que a gente fez o momento aqui fora mesmo, devido a não permitir que entrasse, por ser uma igreja pequena e um grande número de pessoas. Então, esse ano a gente está muito feliz, porque as pessoas estão retornando para a igreja. Esse ano a gente vai ter a Santa Missa, que no ano passado a gente não teve, só a visita mesmo, e um momento de oração e já terminou, né? Então, nós estamos esperando a imagem, que já está próximo de chegar. E logo após, a gente vai ter a Santa Missa, se Deus quiser, com Dom Vital. Esta visita marca a última peregrinação da imagem dentro das comunidades pertencentes à paróquia de Nossa Senhora de Nazaré. Então, vai ser muito bom, foi uma presença muito significativa, o povo acorreu, o povo está rezando, está levando a Deus. Vamos fazer da melhor forma este sírio, com a de jasmo, primeiro sírio de Nossa Senhora de Nazaré, via online, pela televisão, com todo cuidado, é muito importante para a gente poder rezar e levar a Deus. Estando em casa, o sírio em casa, e também acompanhando pela TV, RBA e os meios de comunicação social. E agora esse momento, que é um momento de fé, agradeço. Claro, então vamos rezar, louvar a Deus, e vamos pedir as forças de Nossa Senhora para superar também este momento da pandemia, e sermos seguidores de Jesus Cristo. Cristo Piedade Amém.